A viagem que vocês viram que nós fomos de first class, fomos de executiva e voltamos de first. Então eu vou falar da first class. Segundo a American Airlines, não vai existir mais first class, primeira classe, nos aviões da American Airlines serão descontinuados. O mesmo irão acontecer com a Delta e também com a United, segundo a equipe da American Airlines. Segundo eles, o custo é muito alto para se manter aquele espaço de 8 pessoas para poder viajar naquele espaço mais premium. Então só para que vocês saibam o que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Essas fotos que vocês estão vendo aí, é o espaço first class da primeira classe. Você observa que eu estou em uma inclinação não 100% do voo. Aqui para vocês terem uma ideia, você observa que esse espaço que vocês estão vendo aqui, essa cama que eu fiz, uma cadeira que virou cama, essa cadeira que vira cama, ela vira uma mesa de escritório. Então por exemplo, eu vou mostrar exatamente como que acontece com a cadeira. Imaginem vocês que aqui é a janela, aqui é a janela, eu estou de frente aqui, então eu estou de frente com a TV, a TV é aqui, e eu estou sentado dessa forma, com essa inclinação para poder viajar. Então quando eles permitem você fazer com que tire o cinto e coisa parecida, você aperta o botão no braço da cadeira, a cadeira faz assim para você virando contra a janela. Então a janela está aqui, você está de frente com o avião, aqui é o bico do avião, aqui é a janela. Então você aperta o botão, você faz assim, a cadeira vira para esse lado 100%. E aí esse espaço do braço da cadeira é uma mesa, e do lado à esquerda tem uma mesa de comida, ou seja, você puxa a mesinha de comida e aqui é uma mesa para você trabalhar a viagem inteira de escritório. A cadeira faz esse ângulo aqui, e eu posso deitar 100%, fazer com que eu faça virar uma cama. Na entrada, eles te dão um pijama de presente, eu pedi dois pijamas, e eles me deram dois pijamas de presente, e eu fui atendido pela America Airlines. Eu esperei o Jean e o Edinho dormir, fui lá tomar um café por volta de umas duas da manhã, fui no banheiro e falei, hi, excuse me. Aí ele falou comigo e eu falei para ele, I don't speak in, vamos falar português? Sim, vamos falar português. Eu falei, meu amigo, você poderia me ajudar, dois pedidos para mim? Sim, o primeiro pedido é aquela bolsinha de couro amarela, que eu sei que você não tem. Eu sei que não tem, então eu não vou ser atendido. O segundo pedido, eu queria ver se você me arrumaria mais um pijama. E o segundo é um cafezinho. Mas é já, meu amigo, não tem que esperar nada, é agora. Ele abriu o armário, pá, me deu dois pijamas. E eu trouxe os dois pijamas, tá? Dois pijamas, ganhei também uma pantufa, uma pantufa de pôr nos pés, tá? Na entrada, eles te dão um cobertor, edredom, travesseiro, manta, para você fazer a cama, o sofá, a sua cadeirinha virar uma cama de verdade, tá? Eu vou mostrando para vocês aqui. Aqui eu já estou no escuro, apagaram as luzes, né? E eu já estou aqui. Olha que maravilha. Aqui é o banheiro. Essa imagem ninguém viu. Vocês vão ver pela primeira vez ao vivo, ó. Dentro do banheiro. Olha lá que maravilha. Olha o banheiro, que luxo. Dentro da First, olha lá. Que maravilha. Nem o Edinho, nem o Jean viu essa foto. Esse vídeo só eu fiz. Olha lá, ó. Olha lá que maravilha. Aqui, pessoal, é um sorvete desse tamanho, um sundae, uma taça desse tamanho de sorvete Rangue Dice. Um luxo, tá? E uma taça de vinho, olha lá, ó. Uma taça de vinho. Você pode tomar tanto vinho que você quiser, tá? O vinho, a quantidade que você quiser. Aqui, pessoal, é o prato filé mignon com batatas, purê de batata, ervilha, cenoura, né? Pimenta, sal e tudo mais, tá bom? O que mais aqui? Vocês podem observar que os talheres, ó, é de metal e o prato também de porcelana, tá? Diferente da primeira classe, da classe econômica, que é tudo de plástico e madeira, né? Então eles servem aqui diferente, ó. Essa sopa, pessoal, tava divina. Uma sopa luxuosa, ó. Uma delícia. Essa sopa aqui eu ia pedir bis, mas não tenho vergonha, eu não pedi não. Olha que maravilha essa salada. Olha que delícia. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso, pessoal, dentro da First, tá? Olha que maravilha. Olha que bonita, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. O que é isso aqui, deixa eu ver. Ah, eu. Olha que bênção. Olha que coisa linda. Olha lá, amendoim crocante, olha que delícia. Né? Olha que maravilha. Essa é uma bênção. Essa cadeira aqui, ó, pessoal, ó. Então, ó, essa mesa aqui, ó, tá vendo aqui? Ela vira uma mesa de verdade. E, ó, lá, exatamente isso que eu queria que vocês virem, ó. Olha lá, eu tô com a mesinha, ó. Observem aqui, ó. Aqui, ó, é a mesa de comer, ó. A mesa pra comer, ó. E aqui é a mesa de escritório. Essa cadeira, ela vira pra cá. 180 graus, tá? Uma bênção. Uma bênção, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pra vocês verem aqui. Muito legal, viu? E aí eu vou fazer minha analogia com vocês desse assunto. Aí eu e o Edinho, ó, eu e o Edinho dando um brinde, tomando um champanhinho, um vinho, né? Aí vocês observam que eu tô de cinto nesse momento. Eu e o Edinho poderíamos fechar. Então, ou seja, se o Edinho não é meu parente, por exemplo, é um estranho, eu poderia puxar essa mesa aqui, ó. Essa bandeja que eu puxo, ela tamparia o Edinho aqui assim, ó. Então, ela fecharia assim, ó. Ou seja, eu e o Edinho não teríamos esse acesso, ó. Ela fecharia assim, pra separar o Edinho de mim, tá? Então, existe essa possibilidade também, tá? Na First Class. O que mais aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, é os produtos que eles entregaram. Olha lá, o pijama. O pijama. Aqui, ó, é o cobertor dentro de uma sacola. Fechadinha, tudo higienizado, bonitinho, tá? Olha lá que maravilha. Ó, essa senhora aqui é uma simpatia. Ela e a filha dela moram em Onolulu. Aí eu falei pra ela que um amigo meu, por favor, Felipe, vai pra Onolulu, vai adorar. Onolulu. É uma gracinha, sabe? Gente, eu brinquei tanto lá na aeronave. Vocês não têm noção. Aqui em cima, tinha uma meia. Tinha uma meia jogada aqui em cima, ó. Tinha uma meia em cima da minha cabeça. Só que tava na do Jean. Aí o Jean viu e falou, ai, credo. E tacou nem mim. Aí eu peguei essa luva e essa meia, taquei de volta pro Jean. E eu falei, eu não me aguentei de tanto que eu ria. Eu ria tanto, ria tanto, ria tanto, que a mulher falou, meu Deus, que risada gostosa. O que é isso que tá acontecendo? A mulher, mas queria saber que a minha risada foi de chorar. Ela falou, que risada gostosa. Eu nunca vi isso. Eu falei, minha amiga, fizeram uma macumba. Fizeram uma macumba. Tá caro pro Jean. Fizeram uma macumba. Tá caro pro Jean. E toda vez que chegar alguém pra servir alguma coisa, vai passar reto e não vai oferecer. O Jean falou, não liga não, moça. Ele só tem idade, mas é uma criança. Ele só tem idade. E aí 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 Obrigado.